No domingo dia 10 de junho foi realizada a terceira corrida de São João Batista em Laranjal Paulista. Realizada e organizada pela CGL, Bem-Estar para Todos e WebTV Dinesportes. As provas foram nos percursos de 4 e 10 quilômetros e contou também com a caminhada. O evento deste ano contou com cerca de 150 corredores de todo o estado. A CGL, Bem-Estar para Todos e WebTV Dinesportes. Houve inclinação para os três primeiros colocados. Na prova dos 4 quilômetros, na categoria feminina, vitória de Marlúcio de Oliveira da cidade de Americana. Em segundo, Laodicea Carvalho de Carapicuíba. E em terceiro, Maria Eliette de Cesario Lange. No masculino, Claudinei Maia de Botucatu conquistou a primeira colocação, seguido por Silas Paulino de São Paulo e Melkis Marcolino de Americana. Já na categoria veterano, Edson Pereira de São Roque, Aldo Neira de Itu e José Batista de Alumínio foram os três primeiros colocados. Na prova dos 10 quilômetros feminino, vitória de Silmar e Isidoro de Botucatu, seguido por Osana de São Roque e Edneusa de Jesus de Rio Claro. No masculino 10 quilômetros, o primeiro colocado foi Marcos José de São Roque. Em segundo, ficou Aleudo Francisco de Americana. E em terceiro, Nilson Gomes de Laranjal Paulista, que também foi premiado como melhor atleta de Laranjal Paulista, ao lado de Fabiana Garpelli, representando o feminino. Também houve a premiação dos Jogos Industriários do César, com o vitário de Leandro Henrique e Éder Roberto em segundo, ambos da empresa Helga Plásticos. Como foi essa corrida do César e o percurso dela? É, nós aproveitamos o percurso de 4 quilômetros da corrida São João Batista e os atletas da indústria aqui de Laranjal Paulista puderam participar aqui da corrida de 4 quilômetros, onde tivemos os dois primeiros colocados da Helga Plásticos. Isso, o Leandro primeiro e o Éder em segundo. Quando fizer 15 minutos, o Leandro completou seus 4 quilômetros, que no geral ele chegou em quarto ou quinto entre todos os participantes de 4 quilômetros, a um nível bem forte da corrida aqui em São João Batista. Primeiramente, parabenizar o secretário Almir Molon e toda a sua equipe, um evento muito bonito e cada ano está crescendo. Então, acho que a ação da Prefeitura Municipal foi sempre trabalhar na prevenção da saúde com atividades físicas e a corrida de São João Batista no seu terceiro ano, vem a cada ano fortalecendo, prova disso, o número de participantes de toda a nossa região, inclusive os nossos laranjalenses correndo, fazendo caminhada, participando dos 4 quilômetros, dos 8 quilômetros. Isso é sinal de fortalecimento e a cada ano que essa corrida possa ser, repito, um programa de governo, não de um governo, mas que ela fortaleça e que fique aí, que perdure por muitas décadas em Laranjal Paulista. Graças a Deus, correu tudo dentro dos conformes, muita gente ajudando, trabalhando, a gente agradece a equipe de apoio, os professores, estagiários, a minha equipe da Secretaria, a equipe de Inesportes, o Adriano com sua equipe. Graças a Deus, correu tudo bem, nível muito alto, corredores de primeira linha mesmo, corredores profissionais, e os corredores de Laranjal estão de parabéns, o Nilson, a Fabiane, a gente fica muito orgulhoso, e a gente viu muita gente que nunca participou dessa corrida, hoje estava aqui, foi um evento maravilhoso. A gente fica orgulhoso disso, parabéns, a filha do Regis, é nove anos, é um exemplo, e o pessoal da melhor idade, que a gente faz o trabalho três vezes por semana, a gente agradece a presença também, tinha muita gente caminhando, então isso é muito importante, é a prevenção, é a saúde, e que a gente continue assim. O percurso é, esse ano eu achei um percurso mais pesado do que o ano passado, né? O passado estava bem menos morro, e apenas que eu treinei bastante morro também, então dificultou muito o meu lado, né? Mas aí, em parte assim, em termos de velocidade, fui bem, não aguentei os caras, porque na segunda volta do partido 7km, me deu uma caída por causa do morro, que eu acho, eu não me sinto bem tanto, eu treino no morro, mas não senti bem, né? Eu acho que é o dia da gente, então foi isso que me dificultou tanto, mas foi bem pesado o percurso, eu achei. Mas eu estou, graças a Deus, me senti bem na chegada, mas é isso aí, gente, eu atleta, tem dia que é bom, tem dia que num treinamento você faz melhor que uma disputa, né? E eu me senti isso aí, bem, bem, graças a Deus. 130 até o Cinei, na cidade americana, chegando nos 10km, uma salva de palmas, pessoal na caminhada aí, cheguei. 130 até o Cinei.